Nossa, gente, assim, eu sempre tive esse sonho, né? A família, eu sou muito família, então a família sempre contava as histórias, né? Meu avô veio da Croácia aos seis anos de idade, então nós somos da ilha de Dalmácia, que é a ilha que tem formato de coração. Então, assim, eu sempre lá... Ah, não conhecia essa ilha. É a coisa mais linda, é uma das ilhas mais bonitas. Caramba. É lindíssima lá. Então eu tenho, assim, eu tenho essa vontade, porque tem a pegada da história da família, né? Com certeza, com certeza. Com certeza.